de interpeja-se, afinal, vou ter razão. Ou seja, não apoio um terrorista, vou não contar, não acertar. Afinal, vou ter razão. Não apoio um delinquente, não apoio um marginal. Que pode... O Maru, é bom nem controle de bocaças, de prostitutas, de catene. O que pode ir em controle da Guiné-Bissau? Para outro, não é vindo da palácia. Na página da Béliar. Não força presa. Não se esquece. O que vai pra caralho, mas é, a voz tudo com presa de cadeira. O que vai pra caralho, a voz tudo com presa de cadeira. Fica presa, presa, nem se me representa essa casa. Dizia, nem se me representa. Bata moca homens, te companheira, bata chanta já. A voz homens, que diz, sabão, tá uma boa bunda, bom, ter gão, só que ainda moca boza bunda. Um velho bom vira então, uma boa moca na bunda, uma boa tendo vira a voz, para eu me ocupar com a voz na bunda. É, mas sinceramente, depois de ir triste, depois de ir só para pedir dinheiro, você ter tipo de humilhação. Você ter tipo de humilhação de cadeira. Para a minha bunda, para mim, com o que está saindo, com o filho, cada bração, cada bração, cada bração, cada bração, a responsável entre a rainha, nfeire, seja o bom pra mim, as ficoja, as ficoja, e a bunda, ela se paga, como aρού interpersonal, de calça quando se tá botando na bunda para quem te bater é como ele que pedir a putz é cada um e abri-se cadeira para ver com a irmão cara na bunda e teneiro e teneiro assim na mão de boi triste ou também sinta boné a brincadeira com uma bola ou negaria para imacamar a bolsa assim pedir a putz a bolsa tava uma hora botão falso você não tão falso como você não o também não vai ver como uma próxima vez como a prima com a reforma um garante tem que tá mandando uma mãe mas termo um garante o tenta matar para a camara pastor se pretende para a camara e tenei barca se Deus mande bom e se isso aí canto ver se eu tenta matar para a camara que sangue de fato que tenei boca com uma tironeta na cima a mim que outros cúpulas que botem a Zé Carlos que ele é um marginal que ele é um filho de puta que ele é um canto que ele é um cobalho que ele é só se isso aqui não tá viram então e moco na bunda e moco que outro que ele tá se encando e tava sem homensi se isso aqui de boi triste de boi triste que eu pedi a putz de papagem da de polio clínico página não caça me abelga se abelga se a botar o nome de um grande pessoa vomita na bolsigira puta página bolosa para tentar dividir imagens uma turquinha clínico acredita boca por isso o salvo boca por isso o salvo a minha santu dou a hora que já na gana na família de moca bom amém e depois nada então aviso Maru Martins me se pediu um favor por favor é é cargo de coordenadora de Espanha na rede de uma ponta me filho nunca me filho que lhe encada por isso assim a trabalho maneira como esse nunca precisar de porcaria de com muito orgulho muito obrigado manca precisaria de bomba tinha trabalho maneira como me combater a cadeira maneira como esse número soco que ficou para você pedir a putz um camisa cargo por isso a maneira que 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 a o que a gente vai pegar o que a gente vai pegar o caque ou de paris mais na querida eu espero fazer isso aqui para a gente estar por dentro do trabalho de baris mais 경찰ires 3 empregos carolios 4 coreatif 7 o